E você buscava um princípio subjacente que explicasse aquele resultado. No segundo momento vem a ideia de simetria, você encontra simetria e depois procura um princípio subjacente que dava conta daquelas simetrias. Mas, por exemplo, agora a gente está na fase da simetria. Aqui a gente está vendo uma simetria, mas você sabe que se dá um zoom ali, já era, não tem mais simetria. As massas aqui que se esperavam de ser iguais, são diferentes. Então eu pergunto ao senhor, será que tudo que a gente pode fazer é só, do seu ponto de vista efetivo, ou não pode só chegar em uma camada e nunca chegar tão perto da verdade quanto a gente quer, já que o infinismo não é suficiente, a simetria não é suficiente, qual seria o próximo passo? O infinismo, a simetria, será que tem algo a mais, aproximadamente de uma nova coisa? O que o senhor pensa nesse sentido? Olha, eu não vou dizer assim, eu já estou contaminado, então o que eu vou dizer para vocês não é minha ideia, seria desonesto, eu aprendi a pensar assim, vamos dizer assim, a escola, o professor Dirac dizia isso, ele dizia, o que está faltando, o que nós não estamos vendo, é novas formas de matemática. A última vez que o professor Dirac teve um trieste, foi em 1982, em 1984, não me deu, 83, a última vez que ele falou, 83, ele falou, a supersimetria estava bombando, as teorias de Andrew Mills finitas, as superiores de Andrew Mills estavam bombando, e se falava, bom, agora é a chance da gravidade quântica ser compreendida. E o Dirac dizia, a física, ela vem trabalhando fortemente com, bom, a aritmética não deixaríamos, álgebra, análise, geometria, geometria diferencial, topologia, o que o Dirac estava dizendo é que, talvez o que esteja faltando para nós seja uma nova matemática. A gente não chegou a uma matemática que nos revele isso que você está falando. Depois da simetria, a teoria de cordas, a teoria de cordas já dá um passo além, no sentido de trabalhar com objetos estendidos, mexer na dimensão do próprio espaço-tempo. Nós não vivemos num mundo quadro-dimensional, nós vivemos num mundo dez-dimensional, seis dimensões a gente não tem acesso ainda. Então, você vai, assim, percebendo que você é parte de um todo muito mais amplo. Mas o que o Dirac dizia é qual é o próximo passo. O próximo passo é dizer, é uma nova matemática que nós não temos ainda, nós temos que sair do, vamos dizer assim, do subjugo, da geometria, da topologia, etc. Isso tudo foi muito importante, mas a gente precisa de algo mais para compreender o que está por trás dessas estruturas. Era a visão dele. Assim, eu francamente falando, eu gosto dessa visão, né? A nossa escola trabalhava muito dentro dessa visão, o professor Salam tinha muito nessa pegada. Então, eu já me considero uma pessoa contaminada para poder dar a minha opinião pessoal. Não consigo pensar fora disso, minha cabeça não pode ir além disso, do que eu ouvia desses caras. Mas, assim, talvez possa haver outros caminhos. Mas, assim, certamente, eu acho que o professor Dirac tem razão, no sentido de que a física do século XX, se a gente for olhar os desenvolvimentos grandes da física fundamental do século XX, hoje a gente vê a matéria condensada indo na mesma pegada de uma matemática mais avançada, né? Todos os estudos dos materiais topológicos e semimetrais, isolantes topológicos, eles já pedem uma matemática que nós, na nossa área, já temos, mas que está chegando na matéria condensada. E, talvez, esse seja um caminho, né? Por exemplo, teoria dos números, a gente trazer, expressar a física através de outras matemáticas, porque, quando você traz os números complexos, você chega, sem mecânica, sem números complexos, você não faria mecânica plástica, né? Sem quaternions, a gente não faria também tantas outras coisas em física, né? Eu acho que, talvez, seja um problema de instrumentação matemática, porque o LHC está aí, o James Webb está aí, o telescópio Planck deu o que deu, né? E a gente não avançou tanto ainda, o LHC está indo, indo, mas, talvez, a gente, com o LHC, não consiga chegar onde a gente espera chegar. Novas formas de matéria, matéria escura, energia escura, né? Da onde vem o bóson de Higgs? Afinal, o bóson de Higgs é a origem de tudo, da massa, da onde ele vem? Não temos ainda uma resposta para isso. Talvez falte uma matemática mais apurada, que é o que o Dirac dizia. Nós precisamos de uma matemática mais apurada para ir até onde os aparelhos não nos conseguem levar. Então, a gente, talvez, o LHC, vamos ver o que o James Webb pode dar para a gente, em termos de observação astrofísica. Mas, se não der, é porque realmente o velhinho tinha razão. Oi, Paula. Então, indo justamente nessa linha, já que é uma questão metacêutica e tecnológica, eu entendi, achei bem interessante quando você explicitou que a matemática para Dirac não é uma linguagem na qual você expressa a realidade, mas que a matemática é de uma forma subjacente à realidade e, quando a gente não pode fazer o experimento, a gente tem que ir criando ou descobrindo matemáticas. É isso. E, quando você cria a matemática, você, de certa forma, também está criando o mundo. Não é? Então, por que eu falo isso? Porque... Você tem razão. Porque você tem razão. Ontologias plásticas são justamente essas ontologias que a gente cria. Exato. Não é? Era para Dirac é uma ontologia plástica ou ela existia, pré-existia e a gente ia investigando. Isso. Seja empíricamente ou matematicamente, mas seria uma realidade pré-existente, como é em Platão, que ela existe e você vai estudando, descobrindo, ou ela é plástica, efetivamente. Ou ele não chegou a se posicionar assim? Você vai descobrindo, pela tua investigação, ele era patônico nesse sentido. A natureza está imprevida de matemática. Você tem que mergulhar e descobrir esses livros. E o que você falou, tem razão, porque uma coisa é descobrir, outra coisa é descobrir ou criar. Porque, para os físicos, toda essa discussão que vocês estudam, a teoria de fibrados, os livrados existiam na matemática há muito tempo, mas os físicos só descobriram que existia na década de 50, no final da década de 50. A geometria euclidiana, a geometria euclidiana, a mesma coisa. A geometria euclidiana estava lá desde o século XIX, mas o físico Albert Einstein só descobre para a física, traz para a física a geometria euclidiana em 1915. Então, é isso que é interessante. Se a gente entrar em uma biblioteca de matemática, deve ter muita coisa ali que a gente ainda não descobriu. Os matemáticos já desenvolveram, mas a física ainda não sabe que existe. Está lá. Então, é isso que a gente... E o Dirac dizia, por que isso? A liberdade de criação na matemática é maior. Você cria o jogo, cria as regras. E aí você tem que trazer essas regras para a natureza. Que já as possuía. Que já as possuía, é. O Dirac dizia, você acaba descobrindo que as regras coincidem. Ah, é uma pessoa que se eu conheço, o Brian Green, certamente, né? Oi? O Brian Green. Sim, sim, vai. Ele tem um canal no YouTube, né? Que é o Scientific World Society, que ele acompanha uma série de debates. Sim. Um desses debates era se a matemática é criada ou o descoberto. Ah, sim. E o cara trouxe um livro, né? De um livro em inglês, ou seja, tem a repressão de uma posta para os caras, porque eles referenciam tudo bonitinho, que o cara faz toda a gravitação inversal sem usar matemática, só usando inglês, por exemplo. É, mesmo? É. Só usando palavras. Só usando palavras. Aí ele fala que a matemática não está na natureza, porque a matemática é uma obra humana, que nada tem a ver com a realidade dos fatos, né? Então, isso aqui, traído, nada tem a ver com matemática, tem a ver com a essência da natureza em si. E que você pode usar diferentes tipos de lógicas, né? Para descrever essa coisa, né? E a matemática é um... É, isso é interessante disso, de ver o que ele realmente sai daí, né? Não usar. E a pessoa com o Lucas, o Dirac era platônica nesse sentido, dizia nada. Tanto é que ele tem um trabalho lindíssimo, né? De 1935, que é uma nova base para a cosmologia. Esse trabalho dele de 1935, ele mostra como, com números adimensionais, que você constrói a partir das grandezas fundamentais da física, você consegue construir a evolução do universo. Assim, é um artigo que você dá para estudantes de ensino médico, porque é análise dimensional. É pegar a carga do elétron, a massa do elétron, a constante de bloco, a velocidade da luz, a constante de Boltzmann, a constante de Newton. Então, você vai pegando todas as constantes da física, vai combinando essas grandezas e você vai obtendo grandezas adimensionais, uma constante de estrutura fina, ou grandezas dimensionais. E com isso, é isso que ele fala, é uma nova base para a cosmologia. Então, ele dizia, a gente vai compreender o cosmos através dos números que estão dentro dele. E o Dirac morreu, o Dirac morreu em 1984, quando ele aparecia, ele apareceu, a aparição dele em Trieste, em 1983, ele falou, a física não vai envolver enquanto ela não souber a origem da quantidade de estrutura fina, o E2 sobre o H cortado C. Então, ele dizia, esse número é 1 sobre 137. Por que a natureza dá esse 1 sobre 137, que é tão decisivo para compreender a estrutura atômica? Ele falou, se a física não conseguir dar uma origem para esse 1 sobre 137. E ele falou, o que está faltando aí é uma nova matemática. A gente só vai chegar, com todas as matemáticas que a gente conhece, a gente não conseguiu resolver essa questão. Mas era a visão dele. Depois você traz essa referência para a gente, podemos olhar para o grupo? Fala em palavra. Então, esse artigo foi fundamental, porque a gente ficou praticamente dois anos discutindo justamente essa dualidade. a teoria de estrutura estável, dependendo como você vê, você vê todo e preza pelo valor da estabilidade, você vê simetria. Mas se você entra e vê as reações, vê isso em movimento, você, na verdade, vai enxergar a simetria. Então, esse artigo foi fundamental, porque eu gosto sempre de lembrar que, por exemplo, a república do Platão é um trabalho de exceção, porque o Platão já estava vendo uma crise eminente na sociedade ateniense. E a gente tem de entender a cultura grega clássica a partir do neoplatonismo, que é essa exceção do Platão. Então, na verdade, eu gosto de entender esse valor grego, mas por Pitágoras. E pensa de maneira formal, e aí, quebrando o gelo, os meus alunos de arte que estão aqui investindo, devem estar um pouco assustados. O Farabend, por exemplo, contextualizando, ele está numa cultura pós-moderna. O que a gente está vendo como valor de beleza pós-moderna? Frank Gehry, os prédios colapsantes. Aqui não sempre a gente tem um prédio, que é todo torto. Então, cadê aquele valor de simetria? Quando é que se projeta um valor de simetria nas culturas? Em momentos de estabilidade, momentos fascistas, momentos em que a Tela vem suspensa, momentos do Alto Renascimento. Mas no século XVI, por exemplo, você tem todo o conflito religioso, você tem as formas distorcidas. O Barroco é uma forma de criar o que o grego realmente via. um equilíbrio assimétrico, se a gente compara com o Egito Antigo, que tinha uma simetria rígida e absoluta. Então, na verdade, esse artigo do Di foi fundamental para a gente perceber que ele não está projetando um valor de estabilidade, mas sim de equilíbrio. De equilíbrio que pode ser assimétrico e que inclui a mudança. Então, ele não é um conservador, que a princípio a gente poderia pensar, não é isso? Não, é isso mesmo. E a natureza, o nosso universo, só é estável, só adquiriu estabilidade no momento em que a simetria foi quebrada. E quem violou a simetria? O bóson de Riggs. Então, o bóson de Riggs é esse agente, esse anjo destruidor da simetria. Mas aí é importante. Mas então a simetria não é importante? Não. A simetria é importante porque ela é tão forte que mesmo ela sendo quebrada, ela deixa marcas indeléveis nas relações entre muitos parâmetros. Então, é uma bagunça extremamente organizada. Será que a gente poderia associar simetria à busca pela estrutura do mundo? É, sem dúvida. E a gente encontra a simetria se a gente busca mudança? É, sem dúvida. Porque a simetria está ligada a essa evolução. Quer dizer, o fenômeno... É que as simetrias vão aparecendo ou desaparecendo quando o universo vai sofrendo as chamadas transições de paz, que são as mudanças. Uma mudança acontece um centésimo de trilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo, do segundo após o Big Bang. A outra mudança acontece um milésimo de trilionésimo após o Big Bang. A outra mudança acontece um décimo de bilionésimo após o Big Bang. E a outra um centésimo de milésimo. Então, em menos de um segundo, o universo passa por várias casas. É um filme ou uma foto? É, é difícil. É trilionésimo. E aí, com isso, o universo adquire a segurança dele e as simetrias vão sendo quebradas e outras reveladas. E aí a gente termina com uma simetria. Que é a simetria do nosso mundo atual, que é a chamada simetria 1. A simetria SO3, que é estudada por equilibrada de matemática, associada à física nuclear. É a simetria do mundo nuclear com a simetria do mundo eletroal. Então, é o mundo, quer dizer, segundo, né? Talvez, quando a gente dizia que Deus nos joga dados, mas Deus brinca com a simetria. Então, o universo é um jogo de como você falou. E as transformações, as simetrias vão aparecendo ou desaparecendo com as transformações. Eu acho que essa tua provocação é muito interessante. Professor, estudar a simetria seria uma forma de arqueologia, talvez? Eu acho que sim, eu vejo isso. Porque você vai para o campo arqueológico, você descobre restos, reperditos. A partir dos reperditos, você tenta reconstruir uma história de uma civilização. Então, se você... Uma arqueologia. É, eu digo uma arqueologia do universo, você pega o elétron. O elétron, vamos dizer, em 1897, você só conhecia o elétron. Aí, quando o Dirac escreve a equação do mito do elétron em 1928, ele vê, não, o elétron não está sozinho. Então, ele já descobre o pósito. Aí, ele já prevê o antipróton. Então, ele vai criando, ele vai descobrindo a civilização do universo a partir da simetria. Então, a simetria, o que é interessante da simetria é isso. Imagina que você... Às vezes eu brinco os meninos de ensino médio com essa brincadeirinha infantil, mas é assim. Imagina que tem um gatinho seu sumiu, se escondeu atrás da geladeira. Aí você só vê a pontinha do rabo. Aí, se você tivesse, se eu tivesse só a pontinha do rabo, você consegue reconstruir o gato? A simetria consegue. Então, se você não conhecer o gato, mas conhecer só a pontinha do rabo e conhecer, vamos dizer, princípios de simetria do gato, você reconstruir o gato. Então, eu diria, nesse sentido, simetria é uma forma de você fazer arqueologia. Porque, através de peças desconectas, o elétron está aqui, o quarto está lá, o neutrino está lá, você começa a compreender que essas caras são estilhaços de uma civilização mais ampla que existiam e correspondem a isso. Você consegue, a partir disso, voltar no tempo e reconstruir o universo primordial. Fala aí, fala aí, Felipe. Eu vejo simetria como, num sentido bem geral, talvez não no sentido mais técnico usado, hoje em dia, da palavra, mas como alguma propriedade qualquer que é compartilhada entre uma coleção de objetos. Então, seria um mecanismo pelo qual você consegue simplificar a sua descrição da realidade. É, porque você vai trabalhar com essa estrutura. Você não vai trabalhar com o próton, você não vai trabalhar com o nêutron, você vai trabalhar com esse o que fez. Você tem oito objetos. Então, quando você vai escrever as duas equações da física, você não vai escrever para o próton, para o nêutron, para o sigma, para o lâmina e para o xi. Você vai escrever uma equação para a estrutura, para essa estrutura complexa. Então, é uma coisa mais estruturalizada do que, assim, particularizada. Então, é uma forma de simplificar. Porque algo que é muito complicado de... Às vezes, você tem um conjunto imenso de equações, você reduz tudo em uma equação. Então, a simetria, ela tem... Aqui, por exemplo, isso aqui é possível porque tem uma simetria aqui. Essa equação só adquire essa forma simples porque existe uma simetria que é a simetria da relatividade especial, que é a simetria chamada simetria de covariança relativista. Porque essa equação, ela mistura. Essa equação é importante também porque ela marca um momento importante da física. Até 1928, a física tinha a teoria da relatividade que caminhava numa linha e a mecânica quântica que estava nascendo, de 25, caminhava. Você não tinha uma ligação entre a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Tirar que une as duas. Ele fala, por que não? Por que o elétron, ele só é quântico? E se ele for relativístico, ele também vai deixar de ser quântico? Não. Ele é relativístico e quântico. Então, vamos botar as duas coisas juntas. E ele dá essa equação. Então, essa equação já é resultado de uma simetria. Que é a simetria que está nos bastidores da teoria da relatividade especial. Por isso que a mecânica... A equação de Schrodinger é muito mais complicada do que a equação de Dirac. Porque a equação de Schrodinger não tem relatividade. E essa é a razão do... Vamos dizer, um pouco do ódio que o Paulo tinha no Dirac. Porque o Paulo tentou desesperadamente colocar a relatividade na equação de Schrodinger. Ele não conseguiu. E Dirac conseguiu. Com 26 aninhos, conseguiu. Aí deu... Aí deu o hater, né? Aí cancelou o idade. Pessoal, obrigado aí. A gente está aqui na semana que vem. E aí